Música Projeto Estrada Ligação Ainaru Vila Basuco Maununo A rotina de condução Loura e Sinem Tua agora Sedaoc Remata Comunidade Namos autoridade local Suco Maununo Posto Administrativo Ainaru Vila Município Ainaru Lamenta Tebes O Condição Estrada Nebeat Ligação Ainaru Vila Basuco Referé Autoridade local Suco Maununo Barra do Comunidade Mauloco Mobiciateten Projeto Estrada Nebeat Dificulta Movimento Transporte Público Namos Agricultor Nebelor E serne produto local Basuco E mercado Ainaru Vila Nessa Ministério Nebeat Competente Ministério Nebeat Responsabiliza Baia Itania Serviço Obras E da lei Tem que ser Obras Públicas Tem que Obras Maka Hala Equipa Teknik Ruma Atubel Tumba Hare Tamba Sai Maka Serviço Né Lalao Totina Nen Agora Detmos To Sida Kutu Agora Chor Sida Kutu Apalagi Suka 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 a aldeia tonu, a aldeia aileu, mamalau no mausuka, o total população, a mutu krihun, atusidaresin.